A voz tá bom? A voz tá bom? A voz tá bom? A voz tá bom? Era aqui, não tinha lesagem? Agora vamos um raúl de seja Uhuuu! E a gente não tem um raúl de inglês Não tem um raúl que vai tocar um raúl E minerar a voz externa Não tem Manda nos paredes Manda nos paredes Manda nos paredes Rogatёv O que é isso? O que é isso?